Fala aí galera, tô trazendo aqui mais um Options Fire de atualizações de transferências para o Smokepatch versão 9.4.4, certo? Se você tem essa versão de patch aí pessoal, vou tá deixando aí o link na descrição pra que vocês possam tá baixando esse Options Fire aí mais atualizado e pondo no seu jogo aí, beleza? Ele vai vir aqui em uma parte zipada, vou tá extraindo, vou tá entrando aqui na pasta, esse Options Fire aí pessoal, ele tá atualizado até o dia 23 do mês 8, certo? Até hoje foi atualizado as transferências desse Options Fire, vou tá copiando aqui o arquivo edit, copiar, vou tá vindo aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta save, vou tá colando aqui dentro. Substituo o arquivo, beleza pessoal, foi colado aí. Quero pedir a vocês aí pessoal, um pouco de paciência que eu vou tá respondendo todas as mensagens aí, certo? São muitas mensagens aí na fanpage, no canal aí, mas tenha paciência aí que eu tô passando por uma dificuldade aqui, mas vou tá respondendo aí, beleza? Então é isso aí, vou tá entrando aqui no jogo pra vocês verem aí como ficou. Assista o vídeo, deixa o seu like aí no vídeo pra tá ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra tá sempre atualizado de pets e gameplays. Valeu e até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.